Era um oliveira do ramo quebrado E o jambuseiro ali foi enxertado Esta oliveira é o meu Jesus Fui nele enxertado, hoje tenho luz Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Nele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim A minha alma estava longe dos caminhos do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Seja desse paz, de toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Fez meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Deixou o esplendor de sua glória Sabendo seu destino aqui Estava só e ferido no Bogotá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas do céu As sandorinhas não voam mais Se isso não for amor É o mundo se curvando E a igreja de pé De pé De pé De pé De pé De pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando E a igreja de pé De pé De pé De pé De pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo E a igreja de pé É o mundo insistindo E a igreja de pé É o mundo oprimindo E a igreja de pé De pé De pé De pé A igreja vai permanecer De pé De pé De pé De pé De pé De pé